A Prefeitura de Rio Preto disponibilizou um telefone para a população tirar dúvidas sobre o novo coronavírus. O 0800 77 22 123 vai ter médicos de plantão das 7 da manhã às 11 da noite. O serviço é gratuito. O secretário municipal de saúde de São José do Rio Preto, Aldenis Borim, dá mais informações. Que é para informar a população justamente do que ela tem dúvida. Devo ir a uma UBS? Devo ir ao hospital? Vamos dizer que alguém liga e fala, olha, eu estou com uma gripe, com falta de ar, com muita febre. O que eu faço? Eu não vou mandar ela para uma UBS. Ela já me deu informação que ela precisa ir para um hospital, que ela pode precisar de um respirador e assim por diante. Não, olha, eu estou só com coriza e um pouquinho de dor de cabeça, não tive febre. Olha, você vai fazer isso e isso. Então, a orientação vai ser individual. E esse 0800 é para resolver dúvidas e dizer o seguinte, liga amanhã novamente para falar como você está. Se piorou, melhorou, para não ser definitivo. Então, esse 0800 a gente espera dar a informação à população e diminuir também os atendimentos nas unidades, seja ela privadas ou públicas. Reforçando que este telefone é apenas para tirar dúvidas sobre o novo coronavírus. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo, na luta contra o coronavírus. Matheus Camargo para a TV Câmara, o canal do Legislativo, na luta contra o coronavírus. Tchau.